Eu vou fazer o que? Mas deixa essa vida, rapaz. Cadê o negócio lá, rapaz? O palco que você amassa aí é grande, né? Rapaz, é que o meu é o maior que tem, é o kit. Oi! É grandão. Se o carro é pro tabuné, o pau quebra, viu? O pau come, vem na moleira. O meu pau aqui é maior do que o dele. Aham, sim. O do vizinho? É, o do meu é maior. Vocês mediram? Medimos já, viu? Porra, chancho. Tá casada ou solteira? Tô solteira. Vai arranjar um paquerinho hoje? É bom, né? Qual o estilo assim de boy que faz teu perfil? Arme Maria, bebê. Tem que falar. Não. Não seja rodado, né? Porque também não dá, não dá. E hoje em dia, como é que faz isso? Só se tu pegar pra criar. É o jeito, eu crio. Vai dançar forró? Talvez. E você? Errado com ela. Chamei ela com... Como é que é? Vieram só vocês? Olha, meu pai e minha mãe. Teu pai é teu irmão, mulher. É meu pai e minha mãe. Olha, mas começaram foi cedo, não foi meu filho? Eu tinha 15 anos. E ela... Mentira. Mentira. O segredo pra comida ficar gostosa é fazer com amor? Com muito amor, com muito carinho. Esse é o segredo. Nós temos nessa rua mais ou menos uns 500 cozinheiros, cozinheiras. Qual é o prato principal do chefe? O prato principal do chefe são as massas italianas, que eu mesmo faço. Espaguete, ravioli, petutini e a lasanha bolognesa, que é uma delícia. Campo Rubim Alponho, de Porto Zola, recebendo aí das mãos do nosso chefe. Vala, minha nossa... Ai, Marluce. Vala, minha nossa... Ai, Marluce. Segura, Marluce. A metadeira mais chamada no Brasil. Isso aqui é real. Fala comigo, PV. Fala comigo, PV. O homem fala pouco, mas toca muito. Só no teclatinho. Minho, tu sabe que eu sou o teu moção. Sempre que tu liga, eu vou bater no teu colchão. Sempre que tu liga, eu vou dar tapa no rumbão. Sucesso dos irmãos Forrozeiro, viu? Estourou, rapaz. Eu lancei em primeira mão. Lançou em primeira mão. Vamos tocar hoje aqui no Guarrido. Tem que respeitar, irmãos Forrozeiro. PV Polêmica e TV bom demais. Tem como dar errado? Tem não. Tem que respeitar. Qual é a tua expectativa pra hoje? Melhores. Vai dançar uma porrozinha? Claro. Tem que ter, né? Tem uma mulher dessa, é simpática, é muito linda. A mulher sai na entrevista. É perigosa, viu? Quem é ela? Eu nada. Sou um anjo. Meu Deus. Vai de onde? De onde você veio? É meu projeto da cidade. Na Pará e Papo. Na Pará e Papo. Na sede. Qual é teu nome? Não sei. Tá bom, tá bom demais. Bom demais. É lente ou é teu olho mesmo? O que é que acha? Eu acho que é natural. Então pronto. Fala o que você acha. Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando eu deixei a sua roda. Estou com a Lara, Miska Murupi em 2022. Vai passar a faixa esse ano, não é verdade? Com certeza. Tem várias meninas bonitas e todas têm chance de ganhar o Miska Murupi em 2023. Música O que é que você tá achando do nosso evento? Tá maravilhoso. É uma honra estar aqui participando do Corpo de Júri. E eu estou muito feliz pelo convite. E ainda mais aqui na minha terrinha, que é a Trairi. Um evento maravilhoso que sempre acontece todos os anos aqui em Guajiru. Então é uma honra muito grande pra mim estar aqui presente. E eu estou com a Maísa Santos. Gente, ela economizou até meu trabalho, era pra me entrevistar três modelos. Mas ela fez a Trinca, ganhou Miska, popularidade, Miska Murupi em 2023. E a de trás também. Qual é a sensação? A sensação é de... Ai. Tá muito feliz? Bate o nervo. Eu também tenho palavras. E só gratidão a Deus e a todos que me apoiaram. E que bom, né? Que eu não tirei o título daqui do Guajiru. Que sempre venha mais e mais. Está de parabéns. Maravilhosa. Ganhou logo três no mesmo concurso, viu? Tem que respeitar. Parabéns, meu amor. Obrigada. Estou com ela, Tati Deleon, nossa uruguaia, que agora é cearense, é verdade? Verdade. Participou, tirou o segundo lugar. Graças a Deus. Eu estou muito agradecida com o povo do Guajiru, que me ajudou muito em tudo. E com o Brasil, porque eu amo o Brasil. Muito obrigada. Você gosta de morar aqui? Muito, muito. Da gente, do lugar, de tudo. Você está de parabéns. Maravilhosa, linda. Merecido também, ó. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Estou com ele, Matheus Oliveira. Cara, um prazer. Tudo bom? Tudo ótimo. Uma palhinha pra nós aí, que mais um momento chega no show, não pode faltar? O que não pode faltar é a música animada, tá? Pra cima. Por exemplo... E vai novinha, senta a pampa E todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Olha que todo mundo sabe disso Vai novinha Agora eu me falo um negócio A patroa tá ali O cara novo, bonito, bem parecido Tem muito assédio? Tem não, tem não, tem não Tá bom E o show hoje vai ser bom ou vai ser bom demais? Vai ser bom demais, Júnior É bom demais, Júnior A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o bim A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o bim A gente brinca no chão A gente mostra o bim Ai, que delícia o bim Ai, que delícia o bebê É bom demais, júnior